Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje temos mais um vídeo sobre os diretores do cinema e hoje eu vou falar sobre o D.W. Griffith, que foi um cara muito importante nesse início do cinema que a gente ainda tá aqui no início. Eu sei que demora pra sair vídeo, mas é porque exige muita pesquisa e fora os vídeos de cinema, tem muitas outras coisas saindo aqui no canal, então calma que eu não parei os vídeos dos diretores e de história do cinema vão continuar saindo. Só tenha calma porque eles dão mais trabalho pra fazer, então demora mais, mas vai dar tudo certo, eles vão sair, tá bom? Pra começar falando do Griffith, eu tenho que contar pra vocês que ele era um americano, sim, estamos nos Estados Unidos e ele foi um dos caras que mais inventou coisas nessa época, digamos. Tem muitas coisas do cinema que são atribuídas a ele, como se ele tivesse inventado, mas eu não gosto de falar no cinema que fulano inventou o corte seco, fulano inventou a câmera mais perto, porque muita gente fazia muita coisa naquela época e às vezes um cara fez aquilo uma vez e depois nunca mais fez, mas ele pode ser o cara que inventou e não o cara que usou mais vezes, então assim, é meio complexo falar quem inventou o quê, mas sim, o Griffith foi um cara muito inventivo, ele criou muita coisa legal que a gente usa até hoje. O grande lance não foi só que ele inventou várias coisas, mas que ele começou a usar isso de forma coerente e de forma que fazia sentido no filme e ele foi explorando, ele era um cara corajoso nesse sentido e eu vou explicar porque que ele era corajoso. Antes da gente entrar em mais detalhes, se você não viu os outros vídeos de história do cinema, talvez seja legal você ver os outros vídeos pra você entender como que o Griffith chegou até aqui, né? O que que tinha de linguagem antes dele. Inclusive o Chaplin, que é o tema do nosso próximo vídeo de história do cinema, considerava o Griffith como um professor mesmo de cinema. Mas antes dele chegar ao cinema, ele era um cara do teatro, ele era autor, ele era poeta, ele era também ator. E ele achava o teatro como a melhor forma de expressão, como a melhor arte. O teatro pra ele era aquela coisa maravilhosa, incrível, insuperável. E naquela época, como vocês sabem, o cinema ainda não era considerado algo alto nível, muito menos arte. Então quando o Griffith começou a trabalhar no cinema, foi mais por necessidade e ele não contou pros amigos, nem pra família, nem pra ninguém. Ele tinha vergonha de trabalhar com cinema. Ele começou sendo ator e figurante em alguns filmes da Biograph. E depois de seis meses trabalhando lá, ele foi contratado como diretor finalmente. Ele era um dos intelectuais ali daquela época e ele acreditava que o cinema era degradante. Ele realmente estava fazendo aquilo só pelo dinheiro, porque ele estava com problemas financeiros. Antes disso, o Griffith já gostava muito de máquina, de mexer, de abrir máquina, de fuçar, esse tipo de coisa. Então quando ele entrou pro cinema, ele gostava muito da câmera, do aparato, do instrumento da câmera. O teatro era rainha e o cinema era nadinha. Ele não tinha muito medo de interferir no cinema. E como ele gostava da câmera, ele não via problema em mexer a câmera, em fazer zoeira, em inventar coisas. Coisa que, por exemplo, o Méliès, que tem um vídeo inteirinho sobre o Méliès aqui, ele tinha uma mentalidade muito mais artística. Então pra ele, o objeto de cena era o mais importante. A cena que ele estava fazendo, a mágica que estava rolando, o ilusionismo. Ele estava mais preocupado com a história que ele estava contando. Então talvez por isso ele nunca tenha pensado muito em mexer a câmera. Pra ele, a câmera estava lá quieta e o que eu estou fazendo aqui que é o mais importante. Já o Griffith, ele estava cagando pro cinema. Ele estava ali fazendo porque ele não tinha o que fazer, ele estava pobre. Então pro Griffith, a câmera era um aparelho pra registrar o que eu estava querendo mostrar. Então por que não aproximar, por exemplo, a câmera das pessoas? Nenhum problema. E a primeira vez que ele utilizou isso foi num filme chamado For Love of Gold. Que é a história de dois ladrões que na hora de repartir o roubo deles, eles acabam brigando e tal, e se ferrando. Mas nesse filme ele já mostra os atores da cintura pra cima. Outra coisa que é interessante falar agora, eu vou falar ainda do cinema europeu e tal em outros vídeos. Nos Estados Unidos, eu acho que eu já disse isso em algum outro vídeo. Eles usavam mais a montagem, eles colocavam planos mais curtos. Plano é a mesma coisa de um take, né? Eu falar aqui, falar, falar, falar sem cortar. Quando cortou, é outro plano. Então eles usavam planos mais curtos, eles cortavam mais, eles gostavam de coisas mais realistas. Já no cinema europeu, eles gostavam de coisas mais teatrais, magistrais. E eles não mexiam tanto com a câmera. Então é interessante reparar isso, que o Griffith estava, ele era americano, ele estava ali nesse movimento dos Estados Unidos. E depois desse primeiro experimento dele, ele ficou louco, ele queria aproximar ainda mais a câmera. Por que não? Eu quero ver a expressão daquele ator, daquela atriz. Eu quero sentir o que eles estão sentindo. E a Biograph, que era a produtora que ele trabalhava, era super contra. Porque era muita inovação, né? E eles tinham muito medo do público não entender, não gostar. E uma outra coisa que era muito engraçada nessa época, é que eles falavam, eu tô pagando pelo ator inteiro. Tipo, a Carol, tô pagando ela até o pé, por que eu não vou mostrar o pé dela? Vou mostrar só a metade? Não, tô pagando pelo ator inteiro, quero usar o ator inteiro. Mas o Griffith era determinado, ele era teimoso, e ele conseguiu. Em um outro filme chamado After Many Years, ele mostra bem perto o rosto da mocinha. E além disso, esse filme também teve outra coisa interessante. Que esse filme faz um salto no tempo, que até então nunca tinha sido feito. Ou como eu disse, se alguém já tinha feito, não foi tão famoso quanto ele. O que ele fez, depois foi dado o nome de Montagem Paralela. Que é que são duas coisas acontecendo em lugares diferentes, mas que tem alguma relação. Que nesse caso foi, a mocinha tá lá pensando no amado dela, e aí corta pro boy dela numa ilha deserta. Do outro lado do mundo, sei lá onde que ele tá, só que se ele não tá na mesma cena que ela. Ela tá num lugar pensando nele, e aí a conexão é pelo pensamento dela. Ela está pensando nele, então vou mostrar ele. Só que isso, gente, era uma coisa assim, que teve gente que nem entendeu na época que viu. O filme ficou, ah, quem que é esse cara? E o Griffith acreditava que as pessoas iam entender, porque o Dickens escrevia assim. Que era um autor que ele se inspirava muito. O Dickens usava muito isso, e ele falou, gente, se o Dickens faz assim, vamos fazer no cinema também. E meio contra a vontade, a Biograph deixou, e saiu esse filme que foi o início de uma pequena revolução. Porque até então, os filmes só contavam aquela história naquele lugar, e ia acontecendo não sequer até acabar. Não saía daquele momento. Ou se, por exemplo, a gente tá aqui na sala, aí cortou da sala, passa pra cozinha, aí a cena agora só vai ser lá na cozinha, a gente não vai voltar pra sala. E o Griffith fez uma coisa diferente, que ele tá aqui na sala, pensou na cozinha, voltou pra sala, e isso já foi uma grande mudança. E ele também usou isso nos filmes de perseguição, que como eu disse em outro vídeo, eram bem famosos, eram bem divertidos, era o que o povo gostava naquela época. E teve um filme chamado A Vila Solitária, que ele mostra a mulher com os bandidos, e corta pro marido tentando vir resgatar a mulher, coisa que antes nunca tinha sido feita. Sempre era perseguição do tipo, os caras correm e a pessoa foge. Nunca tinha essa coisa paralela de ter alguém aqui precisando de ajuda, e alguém vindo correr pra salvar. E ele foi desenvolvendo isso, e aí nessa época ele já tava gostando mais do cinema, e não sentindo tanto desprezo como antes. E pra melhorar, nessa época também começaram a chegar uns filmes europeus, principalmente os filmes italianos, que eram muito majestosos e grandes, e com cenários maravilhosos. E tudo isso deu ao cinema uma cara mais artística, e deu um pouco de prestígio a mais, que o cinema ainda não tinha. E só quando o Griffith assinou o terceiro contrato com a Biograph, que ele passou a usar o verdadeiro nome dele nos filmes. Mas o Griffith acabou saindo da Biograph, porque ele acreditava que os filmes tinham que ser mais longos, mais grandiosos, assim como os filmes europeus. E a Biograph acreditava que os filmes mais curtos e mais simples eram mais lucrativos. E aí ele estiveram nesse desentendimento, e aí o Griffith seguiu o seu caminho. E aí ele começou a procurar várias pessoas e empresas pra financiar esses novos trabalhos dele. Existem biografias que dizem que o Griffith sim começou a gostar do cinema e tal, mas existem outras fontes que dizem que mesmo que o Griffith estava fazendo tudo aquilo, ele estava fazendo aquilo pra enriquecer rápido, e aí sim finalmente fazer o que ele amava. Mas eu acho que ele gostou sim do negócio, porque ele ficou bem empolgado. E ele se empolgou tanto que ele fez um dos filmes mais conhecidos do mundo até hoje, e talvez um dos filmes mais controversos também, que foi O Nascimento de Uma Nação. Ele conseguiu unir várias dessas coisas novas que estavam rolando em um filme só. E o filme teve quase três horas de duração. No sentido cinematográfico da coisas, depois eu vou falar da história do filme, ele revolucionou muito, ele deu um novo ritmo pro cinema. A distância entre a câmera e os atores muda cada plano, tem de perto, tem de longe, tem de bem longe. Tem posições diferentes de câmera, não é só aquela posição básica. Tem ângulos diferentes, com mais profundidade de campo, sem profundidade. Tem muito personagem, coisa que era muito difícil ainda naquela época. Então assim, foi um filme realmente muito grandioso, e ele mostrou que o cinema era sim arte. Porque ele fez um negócio que foi super difícil, deu muito trabalho e ficou muito bem feito. O problema é que esse filme foi muito controverso pela história que ele contou. Ele fala da reconstrução política dos estados do sul dos Estados Unidos, e fala de uma guerra civil. Só que pelo filme ter essa ideologia bem sulista, que é a ideologia que o Griffith sempre viveu, o filme é bem racista. E não sou eu que estou falando isso. Na época, o filme foi esculachado, porque o filme era péssimo. Inclusive, esse filme glorifica a Ku Klux Klan, pra vocês terem uma noção. Tem cenas assim, que evocam o linchamento de negros. Os negros do filme sempre estão em umas posições ruins. Era uma situação escravocrata, patriarcal, horrível. E os negros que são bonzinhos do filme, são só os negros que aceitam isso. E ficam lá bonzinhos, aceitando ser escravo. Era esse tipo de coisa. Então o filme é bem pesado nesse sentido. Tanto que não sou eu que estou falando isso, repito. Lá nos Estados Unidos tiveram aquelas riots, que são revoluções na cidade. Passeatas que viram briga, e as pessoas tacam fogo nas coisas. Porque causou muita resistência, muita gente brigando. Muitos Estados não exibiram o filme. Alguns Estados tentaram tirar a exibição do filme, de cartaz. Assim, resumindo, o filme tinha racismo explícito. E o Griffith ficou, ué gente, não estou entendendo. Porque ele acreditava que aquilo era o certo. Eu não acho que o Griffith era racista, mas eu acho que ele cresceu naquela situação que ele não parou pra pensar no lado do outro, sabe? E aí ele fez esse filme achando que estava abalando. E o filme era horrível nesse sentido. Então todo mundo reclamando do filme passeata e tentando tirar o filme de cartaz. Foi uma confusão. E o Griffith adorava uma polêmica, ele adorava treta. Então todo mundo que chamava ele pra treta, ele ia lá discutir. Ele participava das polêmicas. E ele começou a falar que ele estava sendo censurado. Que isso ia contra a liberdade de expressão. Mas a gente sabe que a liberdade de expressão vai até certo ponto, né? Se a sua opinião é que matar pessoas é legal, a gente não vai aceitar um filme falando isso. Por exemplo, depois do que aconteceu lá com os judeus na Segunda Guerra. Alguém só tinha um filme hoje em dia falando que é legal matar judeus. Que glorifique o Hitler, sabe? Um filme assim seria muito mal visto. E com certeza muitos países não passariam esse filme. Então foi mais ou menos o que aconteceu naquela época com o Griffith. E o Griffith, que se achava pra caramba, falou que ele estava sendo vítima de intolerância. Que foi o nome do próximo filme dele. Que também foi mais grandioso ainda. E mais não sei o que lá ainda. E também por causa do desastre que foi o filme dele anterior. Ele queria provar que ele era melhor, que ele era mais foda. Então ele ficou com uma coisa meio esquisita aí na cabeça. Mas o filme foi muito legal no sentido narrativo. Porque ele contou quatro histórias ao mesmo tempo. E não, não eram histórias relacionadas entre si. A única coisa que unia essas histórias era o tema que ele acreditava que era a intolerância. Em cada uma dessas histórias tinha intolerância. E elas não estão conectadas. Não é como eu disse, você tá aqui sofrendo e o bandido tá vindo. Não. São quatro histórias completamente diferentes. Ele conta a queda da Babilônia, a paixão de Cristo, o massacre dos unguenotes e um drama industrial americano. Que são histórias completamente diferentes uma da outra. Só a parte da Babilônia consumiu a maior parte do orçamento do filme. Que foi de dois milhões de dólares naquela época. No sentido narrativo, no sentido da montagem, o filme era bem legal. Porque no início ele mostrava bastante de uma história. Daí passava pra outra história. Daí passava pra outra. E ao longo do filme esses cortes vão ficando mais rápidos. E vai pulando mais rápido de uma história pra outra. E também ele tava usando os letreiros, né? Que eram os intertítulos pra explicar a história. E ao longo do filme esses textos vão diminuindo. E ele vai contando a história mais com as imagens mesmo. Mas o público não se emocionou com a história. E muita gente ficou confusa com esse negócio da história ficar pulando de um negócio pro outro. E não entendeu nenhuma das quatro histórias. Mas esse filme ficou muito famoso, inclusive na época. Porque ele era um filme muito grandioso. E ele tinha uma narrativa muito diferente. Apesar de muita gente na época não ter nem entendido a história. E nem ter entendido a narrativa que ele quis passar. O filme foi muito marcante na história do cinema. O Griffith era um cara muito controverso. Ele tinha uma ideologia meio estranha. Depois desse filme ele finalmente deu uma acalmada. E passou a fazer histórias mais simples. Sem querer essa grandiosidade toda que ele tinha antes. Ele passou a dirigir melhor os atores. Que era algo que ele fazia muito bem. Os atores falavam muito bem dele. Que ele tirava, ele sugava o que ele precisava dos atores. E quando os Estados Unidos entraram em guerra. Ele foi o primeiro cara a ser chamado pra fazer um filme. Pra levantar a moral da nação. Aqueles filmes de propaganda da época. Então ele fez Hearts of the World. Que é Corações do Mundo. Que é um filme super de propaganda. Super conformista. Que é a ideologia que ele tinha. E é o que ele queria passar nesse momento também. Então assim, o Griffith é um cara que criou muitas coisas legais. Mas como eu disse. A ideologia dele. A história que ele queria passar. Nem sempre era tão legal assim. Mas esse filme foi um sucesso internacional. Mas de novo. O Griffith sempre com essas histórias esquisitas. Teve um filme que ele fez. Que chamava O Lírio Partido. Que era uma história que tinha um vilão. Que era um boxeador. E naquela época. Eles amavam os esportistas. Era como se no auge da Copa do Mundo. Alguém fizesse um filme falando. Melhor jogador de futebol. É um mala. Assassino. Sei lá. Foi um filme que o vilão era um boxeador. E aí os Estados Unidos super rejeitou esse filme. Que foi bem na Europa. Mas nos Estados Unidos foi um fracasso. E esse foi o último grande sucesso dele. Porque foi sucesso só na Europa. Daí ele começou a entrar em decadência. E pra ele isso foi muito, muito difícil. Porque ele era um cara que queria grandiosidade. Queria ser famoso e tal. Então quando ele começou a entrar em decadência. Foi bem difícil pra ele. Porque também na época que ele começou a entrar em decadência. Foi a mesma época que começou a era do jazz no cinema. Que nós vamos chegar lá ainda. Os grandes estúdios de Hollywood começaram a se formar. E fazer meio que as panelinhas deles. Então meio que aconteceu tudo ao mesmo tempo. E um claro que tem relação com o outro. Mas ao todo o Griffith dirigiu mais de 400 filmes só pra Biograph. Ele produzia muitos filmes por ano. E ele foi o cara que desenvolveu a montagem paralela. Que é essa coisa de acontecer uma coisa em um lugar. E outra acontecendo em outro. E ele usava isso de uma forma muito boa. Ele usava essa montagem pra criar suspense. Pra criar emoção. Que fazia sentido na história. A câmera, a edição. Era como se fosse um narrador pro Griffith. Tudo isso ajudava a você contar a história. Então ele evoluiu muito o cinema. E apesar dessas controvérsias todas a respeito de alguns filmes dele. E da ideologia que ele pregava. Ele foi muito importante na história do cinema. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo é sobre o Chaplin. Que vai ser muito legal. Depois disso aí sim nós vamos entrar na era de estúdio de Hollywood. E falar das vanguardas dos anos 20 da Europa. Então espero que vocês tenham gostado. Siga minhas redes sociais. Um beijo. E até a próxima. Tchau.